Ó papai, ó, os dois, quietinho hein, aí galera do canal aí ó, fica papai, fica, fica velho, esse é o Pitbull Tyson, 15 anos galera, ó, tá velhinho, mas ele senta ainda, dá pata, aquele dali é o Boutierre, 9 meses, esse é o Pitbull, 15 anos, tá aí ó, os dois, lindo de bonito, tá querendo o que aí, Hitor? Tá querendo maçã? Não tem maçã aí, sensa aí, venha, vamos venha, levanta, você tá procurando aí, não tem maçã aí mais, ele vem aqui galera, todo dia, ó, pra pedir maçã, só que só tem banana e melão, e canceno laranja, e aí fica aqui achando que tem, mas não tem nada não, e o venha tá aqui, os dois, Tá cheirando pra identificar se tem ou não? Cavalinho não tem nada aí, papai Legenda por Sônia Ruberti